Falei rapaziada beleza? Estamos te trazendo mais um vídeo, mais uma super dica E hoje rapaziada, eu vou estar ensinando vocês aí ó Que está com seu palhozinho, modelo mais antigo né Que o marcador de temperatura aqui não está funcionando Você espera o carro esquentar e tudo certinho, mas o carro ele não marca a temperatura, beleza? Primeiro passo aqui é bem simples rapaziada, você vai estar ligando aqui a chave Logo após ligar a chave aí ó, você vai estar indo lá na frente ali Para fazer o seguinte procedimento, para fazer esse teste aí E saber se o palha está no painel, na fiação ou no sensor, beleza? Vamos estar indo lá na frente agora Aqui basicamente rapaziada, o motorzinho fiaza né Você vai vir aqui nesse sensor Esse sensorzinho aqui ó Ele vai ter um fio, você vai desconectar esse fio Aí aqui simplesmente, você vai encostar esse fio aqui ó Ele é cinza com lixo transferente Você vai estar encostando ele aqui no aterramento né Na lata do veículo Você está encostando aqui Beleza, encostamos ali ó Está fechado o contato na lata Agora vamos estar indo lá no painel lá Aí já aqui rapaziada, dentro do veículo Chave ligada Como vocês podem ver o ponteiro colou lá em cima agora né Então com isso aí nós sabemos que o sistema de painel está ok Né O sistema da fiação também está ok Alimentação tudo certinho Simplesmente aí para resolver esse problema Normalmente está trocando o sensor de temperatura desse carro Para ele voltar a marcar aí normalmente Beleza Isso é um teste bem simples aí ó Que facilita bastante aí o trampo aí Beleza rapaziada Eu espero ter ajudado vocês a ver com essa dica Se esse vídeo te ajudou, deixe seu gostei Se inscreva no canal E é nóis, tamo junto E é nóis